O guzerá é uma raça bovina, produtora de leite, que tem origem na Índia, de uma região semiárida. O animal chegou ao Brasil e deu certo aqui pelo Nordeste. A gente foi conhecer uma fazenda na Bahia que o guzerá é um sucesso. Os criadores investiram em pesquisa e no melhoramento genético dos animais que estão produzindo leite a dois a dois. Vamos entender melhor no Giro pelo Nordeste. Ao amanhecer do dia, ou no meio da tarde, o som do pastoreio guiando o rebanho é constante na fazenda Água Doce. Pelas trilhas, os animais são levados de um pasto para o outro. São nelores, guzolandos, mas principalmente guzerás. O guzerá é uma raça indiana, uma raça que tem 5 mil anos. É uma raça que é de médio porte, não é grande nem pequena. É uma raça que tem uma pelagem cinza, pode ir do branco ao preto. É uma raça que tem a cabeça com a cara bem curta, aquele prato definido, que é um afundamento do crânio, o chanfro curto, o chifre tem que ser grosso, a orelha média. E é uma raça também para a altura de leite. Esse é o grande diferencial do guzerá. A gente consegue fazer da mesma vaca, tirar duas rendas, que é uma de leite e também a carne. A família Teixeira já são mais de seis décadas criando animais da raça guzerá, com a ligação que começou com outro integrante da família, que fez história na agropecuária baiana e brasileira. Tudo começou com seu Euclides Teixeira Neto, advogado, agricultor, pecuarista, político e escritor brasileiro. Hoje, o filho Marcelo e o neto Davi seguem os passos do patriarca. Agora, médico veterinário decidiu ir mais longe e pesquisar a qualidade do leite das guzerá. O objetivo da pesquisa foi mapear os animais dentro da raça guzerá, quanto ao polimorfismo do gene da beta-casaína, que é uma proteína do leite. Esse composto está relacionado com diversas complicações gastrointestinais. E a gente chegou a um resultado que foi bastante interessante, na medida em que 80% dos animais têm o genótipo A2-A2, e só 20% têm A2-A1, com 0% de animais de A1-A1, que é o genótipo mais indesejável, no caso. E isso nos indica que a raça guzerá tem um papel importantíssimo para a produção de leite A2. Isso hoje está veiculado lá na BCZ, em primeira mão. Já foi publicado em revistas científicas. Nós temos dois tipos de leite, o leite tradicional e o leite A2. Esses dois tipos de leite vão se diferir, dada a proteína, uma proteína em específico do leite, que se chama beta-casaína. A beta-casaína A1 é um tipo de beta-casaína que pode provocar uma dificuldade de digestão. A beta-casaína A2 não provoca isso daí. No mercado, o leite A2-A2 chega a ser vendido por valores até 5 vezes maiores do que o leite comum. O leite A2 é já uma realidade lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Isso porque as pessoas já sabem do benefício de consumir leite A2. Isso está começando no Brasil. Que história boa desses criadores, não é mesmo? E vendo a reportagem, a gente só reforça que apostar no melhoramento dos animais é o que faz a diferença na qualidade da produção leiteira. E vendo a reportagem, a gente só reforça o que faz a diferença na qualidade da produção leiteira.